Música Senhoras, senhores, bem-vindos para mais um aula de educação física. A aula é essa que estamos tratando, continuamos a trabalhar as lutas em contexto mundial, trabalhamos até então as lutas disputadas nas Olimpíadas, hoje nós vamos tratar as lutas que não estão presentes dentro dos Jogos Olímpicos, mas que existem grande divulgação, grande participação, a prática das pessoas estão fazendo essas lutas. Então começamos hoje com a modalidade, nas próximas aulas vamos estar trabalhando. Mas vocês bem sabem, já sabem como que funcionam essas aulas, né? Convido vocês, aqueles que puderem, fiquem em pé já, afastam móveis, fiquem em pé, levantam, e vamos fazer aquele movimento para começarmos melhor a aula de hoje. Então já convido vocês lá no ritmo da música, soltando braços, soltando perna, para começarmos bem e aprendermos cada vez mais, beleza? Bora lá então, o aquecimento da musculatura, solta os braços lá na frente, olha aí, aproveita, puxa o braço lá na frente. Trocou. Solta. Lá atrás. Troca. Uma mão vai ao peito, gira somente o tronco. Trocou de lado. Ae, ombros à frente. Lá atrás. Gira de volta. Olha aí. Solta braços, solta perna. Então esses movimentos faz bastante necessário, né? Ficamos muito tempo parado, então sempre que possível for, recomendado todo dia, né? Faz um alongamentozinho, faz um movimento para aprender cada vez mais, que favorece tanto o aprendizado e também o dia torna-se melhor, né? Foge um pouquinho daquela rotina. Então como eu bem falei para vocês, então hoje começamos a tratar das lutas fora do contexto olímpico, né? Então a primeira modalidade que nós trazemos para vocês, que é muito difundida, bastante conhecida, principalmente na divulgação que existem das lutas, né? Depois que foi criado o UFC, né? Então vocês sabem que o UFC é aquela competição que mistura várias artes marciais e a modalidade hoje, o jiu-jitsu, é muito utilizada. Então o pessoal que sempre luta no chão, a modalidade que luta no solo, então, é jiu-jitsu, né? Você já deve ter ouvido muitas vezes falar assim, só o jiu-jitsu salva. Então o pessoal que vai para o chão, dependendo da posição que eles estão ali, a técnica de jiu-jitsu é bastante utilizada para você tentar se desvencilhar ou até mesmo levar o adversário à derrota, né? Então é a modalidade que nós vamos tratar hoje. Jiu-jitsu que está retratado aqui. Ele é bastante parecido com aquela modalidade de judô, que nós já vimos que é a modalidade olímpica, né? Então o judô, quando criado, teve sua origem no jiu-jitsu, né? Então o jiu-jitsu foi a modalidade que deu origem ao judô, que nós vamos estar vendo aqui à frente. Então aqui está retratado alguns dos movimentos da luta do jiu-jitsu. Então vamos começar com a parte histórica do jiu-jitsu, de onde ele foi criado, a sua origem, né? E vamos tratar como que funciona especificamente a luta. Então no jiu-jitsu existem três vertentes da sua criação, né? A mais difundida é a criação no Japão. Outras versões também contam que ela pode ter surgido na Índia, através de monges budistas, né? E depois levado para a China e sucessivamente assim para o Japão também, conforme o budismo foi se espalhando, a luta acompanhou ele. E a terceira vertente sustenta ainda que o jiu-jitsu surgiu na China. Então são as três vertentes, as três histórias que contam sobre a origem do jiu-jitsu, né? Não se sabe precisar. Mas existem alguns estudos que apontam realmente que o jiu-jitsu surgiu no Japão, né? Na China, perdão, no Japão, tá aqui. Então é através das escolas dos samurais, né? A técnica que foi desenvolvida há mais de 3.600 anos. Então a história mais aceita é de origem japonesa, né? Então os samurais utilizavam da técnica do jiu-jitsu. Então é japonesa. A China e Japão, né? É outra história, mas o Japão é a mais aceita. Então no jiu-jitsu ele vai usar o corpo como alavanca, né? Para derrubar ou neutralizar os inimigos maiores sem golpes traumáticos. O primeiro registro do jiu-jitsu ocorreu em 1532, criada por Isomori Taniguchi. Então é o fundador da primeira escola de jiu-jitsu do Japão. Então foi a primeira pessoa que levou a criação da escola de jiu-jitsu, né? Então através da sua criação, o pessoal começa a gostar, a praticar a técnica, a ver. Aí você precisa criar um local para que haja treinamento, né? Então o jiu-jitsu não é diferente. Então a estratégia da criação era fundamental entre os séculos XI e XIV, para que os samurais enfrentassem até mesmo sem espadas os adversários com armaduras. Então a técnica no início era praticada apenas por samurais, né? Então lá no Japão os samurais precisavam estar combatendo inimigos, como acontecia bastante guerra, né? Então para que eles conseguissem combater os seus inimigos, eles utilizavam da técnica do jiu-jitsu para isso. Então no início somente os samurais utilizavam desta técnica. Então com a grande leva de imigração da Europa e das Américas, no começo do século XX, a arte suave, como também é conhecido o jiu-jitsu, né? Apenhou o mundo. Até então era proibido, né? Era punido com morte ensinar o jiu-jitsu, que era o segredo militar, a pessoas não japonesas, né? Então até o século XX era uma arte restrita a público japonesa, né? Se quem ensinasse, quem aprendesse essa técnica fora, que não fosse japonês, podia ser punido com mortes. Acabavam matando a pessoa que praticava essa arte que não fosse japonesa. A partir do século XX muda-se o cenário, né? Daí já não há essa punição novamente. Aqui nós temos o jigorokano, né? Que nós já tratamos dele na aula de judô. Vocês lembram lá que nós falamos da origem do judô, né? Que jigorokano era um praticante de judô. E através de aprimoramentos e muito estudo, ele acaba criando a nova arte que era o judô. Então o jigorokano acabou também sendo um dos grandes divulgadores do jiu-jitsu também, né? Então ele acabou contribuindo também com a divulgação do jiu-jitsu. Aqui também temos o Mitsuiu Maeda, né? Como vocês podem ver na imagem aqui. Ele foi um atleta de jiu-jitsu que venceu mais de duas mil lutas. E foi apelidado de o homem mais forte que já viveu. Em 1915, um ano após ele chegar no Brasil, né? Ele cria a escola em Belém do Pará e ensina o jiu-jitsu a Gastão Grace e seu filho Carlos. Então aqui nós entramos no quê? No jiu-jitsu brasileiro. Então nós tratamos até então o jiu-jitsu a nível mundial, né? O criado no Japão, que acabou sendo bastante difundido, né? Aqui nós chegamos numa nova unidade que é o jiu-jitsu brasileiro, que é o que mais existe no mundo hoje. Então as técnicas utilizadas no jiu-jitsu hoje derivam bastante do jiu-jitsu brasileiro. Então quem que deu origem a esse jiu-jitsu brasileiro? No início o Mitsuiu Maeda e através dos filhos do Gastão Grace, o filho dele principalmente o Carlos, né? Que deu origem ao jiu-jitsu brasileiro que nós conhecemos hoje. Então no Rio de Janeiro ele acaba fundando a primeira academia do jiu-jitsu em 1925. Então através dessa divulgação que surge o jiu-jitsu que nós conhecemos hoje que é o jiu-jitsu brasileiro. Então os dois divulgadores principais estão aqui, que são os irmãos, o Carlos e o Hélio, né? Então são os dois principais, os criadores do jiu-jitsu brasileiro, né? Então o Carlos Grace tinha um irmão que era menor, que ele é franzino bastante e com a saúde bastante frágil, né? O Hélio, ele acabou criando a técnica própria, né? Baseada em alavancas, golpes que usavam o peso do corpo. Então ele constatou que no início o sistema funcionava muito melhor se a luta fosse no chão, né? Então não era igual, a luta não acontecia em pé, mas já utilizava mais de chão, mais no solo, né? Que ali ele conseguia utilizar várias técnicas que melhoravam e muito o sistema que ele acabou criando, que era de alavancas, né? Então aqui estão os dois, os irmãos, os principais, os criadores do jiu-jitsu brasileiro. Bora para a nossa primeira atividade, então? Temos a nossa primeira atividade que diz respeito à história do jiu-jitsu. Então vamos lá para a primeira atividade. No contexto histórico, mais aceito, onde surgiu o jiu-jitsu? Letra A, na Grécia? Letra B, na China? Letra C, no Japão? Ou letra D, na Índia? Vocês vão ter um tempinho para realizar essa atividade e já já voltamos. Tchau, tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto